Quanto mais falar sobre autismo, melhor para a conscientização que a síndrome não é uma doença. Ontem mesmo aconteceu mais uma atividade organizada pela Associação das Famílias e Amigos Autistas de Goiás. O Dia Mundial do Autista foi dia 2 de abril, mas neste domingo aconteceu a sétima edição da caminhada de conscientização do transtorno do espectro autista. A cor azul tomou conta das ruas nas imediações do Parque Vaca Brava. Com a presença de personagens infantis, roda de capoeira, o dia iniciou mais animado para quem esteve presente. Mas o principal objetivo da caminhada foi mostrar para a sociedade os desafios, os obstáculos e também as vitórias dos portadores desse transtorno. A busca mesmo é de mostrar o que é o espectro autista, como lidar, como receber e aceitar essas pessoas que têm esses problemas. Segundo a Organização das Nações Unidas, estima-se que no Brasil tenha cerca de 2 milhões de brasileiros que estejam dentro do espectro do autismo. Mas para a Tatiana, que é professora, advogada e mãe do TEL, que tem o transtorno autismo, esse número pode aumentar. Existe aí uma expectativa de que com olhos nesse crescimento dessas estatísticas nos últimos anos, possa acontecer de aumentar ainda mais. E os tratamentos para quem tem esse tipo de transtorno são multidisciplinares, mas não é tão simples assim. Muitos pais não sabem por onde começarem. E para quem busca esse recurso pelo Sistema Único de Saúde, a diretora multiprofissional do CRER explica o procedimento. Os pais que têm uma criança com suspeita de autismo procuram o CAIS, a unidade de saúde mais próxima da sua casa, e fazem uma consulta e solicitam o encaminhamento para o fisiatra ou para o neurologista no CRER. Chegando lá, é feita a avaliação médica, porque esse é um diagnóstico puramente clínico, e o médico encaminha para as terapias especializadas.